Eu ando pensando muito Uma época na minha vida onde me sentia livre Eu quero te mostrar uma coisa Quando eu não penso em você, foi os oito anos Agora eu tô fudida Eu não posso Meu marido Billy Diz que você nunca pensa em mim E nunca mais volto a ligar pra você Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu não penso Eu vou ter que dar um jeito em mim Virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir E pensar em você Talvez tenha algum motivo pra isso De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é clã de roubar, rapaz O coração De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Eu me sinto assim deste Namorando ou não Que louco essa moda